Música 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 Eu já estou fundado, eu já estou fundado, eu já estou fundado De todos os amores que eu quero É com muita honra e com muito orgulho Por ele estar aqui junto com a minha mãe, profissão Vamos lá É com muita honra e com muito orgulho Hoje quem quer estar na roça, quem quiser pode chegar Se a colheira é boa, tá bom me recordar Semelhada em esperança, venha o seu paraíso A minha honra é o seu poder, eu já estou fundado Te juro, te juro, te esperado o mundo vai crescer A revolução eu não vou poder Gente, eu sou a minha senha É com muita honra e com muita honra O povo divino cumprir a vida A vida se fez, o povo voltou Agora, ó, para a beleza Os dias, ó, para a natureza Deixa a paz, deixa a ser e para a paz Brantar, colher, amor Cuidar, no nosso chão Pegar o nosso outro trabalho Corre, no nosso outro trabalho Brantar, colher, amor Cuidar, no nosso outro trabalho Pegar o nosso outro trabalho Corre, no nosso outro trabalho Corre, no nosso trabalho Corre, no nosso trabalho A vida, a morte nos encontrou O trabalho, a tecnologia A força do mesmo trabalho Corre, no nosso outro trabalho Que trava a batalha Era uma nação Em só os sagrados O nível ao grau O ar levou o seu destino O seu destino O seu destino O seu poder Já chegou É perdiado O seu destino O seu destino O seu destino A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL